E a música, tem muita gente que fala que não aprende música porque não tem tempo, que acha que tem que ter duas horas por dia. Isso não é verdade, tá bom? 20 minutinhos por dia já é suficiente pra você começar a evoluir bastante. Pensa igual uma academia. O que é melhor? Na segunda-feira você malhar 5 horas e a semana toda malhar 1 hora por dia? É a mesma coisa. Então assim, qual é o segredo? A gente pega ali um pouquinho todo dia, é melhor do que ficar, às vezes, ah, vou ficar o sábado todo estudando e depois vou ficar um mês sem estudar, isso não é legal. O segredo é você dividir esse tempo nos teus dias com as tuas rotinas pra isso funcionar, beleza? Precisamos escolher se queremos ficar na mesma situação ou se queremos evoluir. Então precisamos mudar nossa prioridade, pessoal. E aí E aí E aí